Olá para você que nos acompanha. Está começando mais um FECAM Acessível Debates. Eu sou Luísa Michels e eu sou jornalista aqui na FECAM. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, de cabelos loiro escuros e cachados. Eu estou usando uma camiseta preta com o logo da FECAM. O tema de hoje do nosso podcast é a acessibilidade arquitetônica. Ela está definida na lei brasileira de inclusão e é um direito de toda pessoa com deficiência. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo a Carolina Stolfi, que ela é arquiteta e urbanista, tem mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é professora de arquitetura e urbanismo na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e ela coordena o projeto de ensino de acessibilidade educacional e extensão universitária à cidade que fala. Também está aqui com a gente o consultor de acessibilidade e inclusão da FECAM, o Paulo Sudowski. Sejam muito bem-vindos. Luísa, pessoal que está assistindo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Carol, por estar participando aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Esse podcast é mensal, então procure lá no canal do YouTube da FECAM, se veste a vários temas voltados à inclusão e acessibilidade. Luísa me apresentou um pouquinho, mas eu sou o Paulo Sudowski, assessor de inclusão e acessibilidade aqui da FECAM, e a gente está aqui para fomentar a acessibilidade e inclusão por todo o estado de Santa Catarina. Me audiodescrevendo, eu sou um homem branco de 42 anos, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos também. Estou vestindo uma camiseta da Rosa, porque estamos gravando esse podcast em outubro, mas você pode assistir em qualquer momento. A gente está aqui nesse mês do Outubro Rosa e atrás de mim um fundo do FECAM acessível. Olá, Paulo, Luísa, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sou Carolina, sou arquiteto urbanista, professora da UDESC e me descrevendo um pouquinho também aqui para vocês. Sou mulher branca, tenho olhos azuis, cabelo castanho, comprido, liso. Estou vestindo, não dá para ver muito aqui na tela, mas é uma jaqueta bordô. E atrás de mim tem alguns livros, assim, numa estante branca, perfil branco, que é em gesso. E tem uns livros aparecendo, aparece também um pouquinho de uma bicicleta, uma escultura, uma mini escultura, assim, de bicicleta, marrom. E tem uma pontinha de um lápis ali também, amarelo, que é o que dá para ver aqui na transmissão. Legal, gente. Então, bem-vindos de novo. E eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente pode começar definindo, Carol, o que é a acessibilidade arquitetônica, o que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, define sobre ela. Então, vamos lá, Luísa. Puxei aqui da norma, né? A 9050 de 2020, ela tem uma definição bem completa e que é o que se repete, né? Então, Lei Brasileira de Inclusão, manuais técnicos de prefeituras, documentos, é o que a gente utiliza como uma definição mais completa, né? Então, é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, edificações, transportes, e informação e comunicação por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, a norma, ela dá essa definição, né? Bastante ampla, assim, e bastante, para mim, a área, né? Que é arquitetura e urbanismo. E aí, é importante a gente lembrar, né? Que a acessibilidade, ela pode ter essa origem, né? Físico-espacial, realmente arquitetônica, né? E aí, quando a gente fala arquitetônica, a gente envolve também o meio urbano, de transporte, né? E as edificações, né? Principalmente as de uso coletivo e ou público, né? Nem sempre o uso coletivo é público, às vezes é um uso privado, como acontece no edifício multifamiliar. E aí, eu gosto de trazer também uma outra definição, que é um pouco mais ampla, né? Talvez, ainda, que é de desenho universal, né? Que é um conceito lá de 87, definido por um arquiteto cadeirante, o Ronald Mace, o norte-americano, e ele acreditava numa arquitetura utilizável por todos, né? Que atenda o maior número possível de usuários, independente das suas características físicas, das suas habilidades ou da sua faixa etária, né? Então, uma arquitetura, um espaço, né? Um espaço construído que atenda o maior número de pessoas, independente das suas condições físicas ou sensoriais. Eu acho que esse é o mais completo, porque você não precisa enquadrar como um atendimento a pessoas com deficiência ou habilidade reduzida. Não, é um atendimento a pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente tem uma diversidade humana, né? Que é inerente a nós, seres humanos, né? Cada um de nós tem uma característica, tem uma particularidade. Então, nós somos seres muito diversos, e é isso que nos faz ser tão interessantes também, né? Eu posso estar falando um pouquinho para vocês de quatro componentes que, juntos, eles garantem acessibilidade num espaço, né? Esses quatro componentes, eles foram desenvolvidos pelas professoras da Universidade Federal de Santa Catarina, que foram minhas professoras, inclusive, quando eu estudava, né? Mestrado, doutorado, a professora Marta Gieschinger e a professora Vera Binzeli. E esses quatro componentes foram publicados, né? Num caderno do Ministério Público de Santa Catarina, que se chama Promovendo a Acessibilidade Espacial nos Edifícios Públicos. E aí, quando a gente elenca, né? Esses quatro componentes, são eles. Orientação, o primeiro deles, né? Então, para que a gente consiga se orientar num espaço, né? A gente precisa reconhecer a identidade e as funções desse espaço, definir estratégias, né? Para que a gente consiga se deslocar e utilizar esse espaço. Então, o primeiro componente que elas colocam é esse, orientação. Então, é necessário que a gente obtenha informações desse ambiente. E isso depende tanto das configurações arquitetônicas, quanto de um sistema de informação, né? Então, a gente pode ter um sistema de informação adicional, que seria através de mapas, placas, sinalização tátil no piso, né? Uma forma de orientação. E essas informações, elas precisam ser transmitidas sempre por mais de um canal sensorial, né? Porque muitas vezes acontece de um deles não estar disponível, né? Às vezes não estar disponível no momento, ou realmente a pessoa não tem essa possibilidade de utilizar esse canal. Então, a gente precisa estar provendo informação de forma visual e tátil, ou de forma visual e sonora, por exemplo, né? Então, qualquer pessoa é capaz de se orientar, independente das suas condições. O segundo componente que elas elencam é o de comunicação. Então, o que significa isso, né? Você poder se comunicar, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Fazer as trocas interpessoais, né? Então, quando eu vou, preciso de um atendimento, né? Então, balcões, de modo geral, de atendimento, né? Geralmente, eles são mais altos, né? Uma altura, né? Geralmente, um 20, né? Uma altura maior. E aí, como é que acontece, né? Uma pessoa em cadeira de rodas, como é que ela tem acesso? Como é que ela consegue olhar e interagir ali com a atendente, né? É difícil. Então, você precisa pensar nessa diferentes... Não só uma pessoa em cadeira de rodas, às vezes é uma criança que está ali, às vezes é uma pessoa de baixa estatura. Então, você precisa estar pensando nessa configuração, né? Então, basta você pensar numa altura de uma mesa, né? E aí, você consegue ter isso, né? Nessa transmissão, né? Estar tendo um intérprete de livros, ou mesmo ativar a legenda. E aí, eu consigo fazer com que pessoas surdas também possuam, né? Acesso a essa interação que a gente está tendo aqui. Ou, então, estrangeiros habilitar ali o... Ativar o sistema de tradução automática, né? Outro exemplo, né? Restaurantes, está ali com um cardápio que pode ser um aplicativo. E aí, com o leitor de tela do celular, faz a leitura, né? No caso, se eu não puder ler um cardápio visual. Descrição de imagens em redes sociais, né? Muitas vezes, a gente tem só imagens. Instagram, né? Basicamente, só imagem. E aí? Se eu não enxergo, então, eu não tenho acesso a nenhum conteúdo, né? Então, normas técnicas de acessibilidade. A gente falou do 90 e 50. É imprescindível, né? 16.537, lá, de sinalização tátil no piso. São normas de acessibilidade. Então, uma pessoa com cegueira vai ler, vai ter interesse em ler essa norma, né? Então, por isso que os desenhos técnicos precisam ter essa descrição. Aí, o terceiro componente que as professoras elencam ali para fechar esses quatro, né? É deslocamento, né? Então, refere-se à possibilidade de qualquer pessoa se movimentar ao longo de percursos, né? Sejam eles horizontais, e aí entra, né, corredores, né, calçadas, verticais, então, elevadores, rampas, né? Escadas, né? De forma independente. E daí, não só independente, mas também de forma segura, confortável, né? Sem interrupções, livre de barreiras físicas. Que, muitas vezes, a gente vê isso nas calçadas é algo quase impossível, né? Às vezes, as calçadas são verdadeiras armadilhas e as pessoas preferem andar na sarjeta, no asfalto, que muitas vezes é mais acessível que a própria calçada, né? Então, essa forma, né, de pensar no deslocamento, no caso, né, deslocamento a pé, que nos dá acesso ao transporte coletivo, que nos dá acesso a qualquer outro meio de transporte, né, motorizado ou não. A gente é um pedestre, em primeiro lugar, né? Então, pensar nesses deslocamentos. E o último componente que as professoras colocam é o uso, né? Então, ter condições de usar esse espaço, né? Esse equipamento ou esse imobiliário. Então, uma pessoa em cadeira de rodas, né? Poder ter um espaço entre poltronas para assistir uma sessão de cinema ou de teatro, por exemplo, né? E aí, se tem um acompanhante que não utiliza a cadeira de rodas, poder sentar na poltrona ao lado desse espaço, que vai acomodar a cadeira, né? Que não vai ficar ali no meio do corredor. Ou ainda a gente tem um fraudário ou um sanitário família, né? Acessível, fora dos sanitários feminino e masculino, né? Então, às vezes, é o pai ou a mãe ou o responsável que vai levar a criança e aí a criança, né? O pai que leva a menina, né? A mãe que leva o menino e aí, onde é que eu entro, né? Então, são coisas que precisam ser pensadas, né? O box acessível, né? Que a pessoa entre com a cadeira de rodas no box acessível e consiga fechar a porta. Às vezes, é algo básico, né? E a porta está abrindo para dentro e ela não consegue fechar a porta para usar o sanitário. Além desses quatro componentes, né? De acessibilidade espacial que, juntos, né? Eles garantem aí um nível de acessibilidade bastante completo. Eu posso estar colocando aqui para vocês também os sete princípios do desenho universal, né? Aquele termo, né? Que a gente escuta bastante, né? O universal design e que também são bem interessantes da gente colocar aqui. Esses sete componentes estão começando pelo primeiro, tá? Uso equitativo, né? Então, seria o acesso e a utilização do espaço por todos. Independente das suas capacidades, né? Independente de qualquer característica, né? Então, eliminar uma provável rotulação ou uma provável discriminação, tá? Então, eu preciso fazer com que aquele espaço não dê chance para que eu diga que aquela pessoa... Não. Aqui entram essas pessoas, aqui entram outras pessoas. Sabe aquele edifício público que tem uma escadaria em frente e uma rampa lá por trás, né? E aí, uma pessoa em cadeira de rodas tem que entrar pelos fundos? Ou uma pessoa que está usando um carrinho de bebê tem que carregar pelas escadarias? Ou, né, está levando uma criança ali? Ou entrar pelos fundos? Então, é isso, assim. Eu gosto também muito do exemplo do ônibus de piso baixo, né? Quando a gente tem um ônibus de piso baixo, um uso equitativo. Entra cadeirante, entra carrinho de bebê, entra bicicleta, né? Às vezes tem sistema de transporte que permite isso. Então, todo mundo entra de forma igual, né? Pessoas caminhando, pessoas sobre rodas, é tudo igual, não tem diferenciação. É o uso equitativo. O segundo princípio é o uso flexível, né? Então, adaptação aos diferentes usos e habilidades, possibilitando a facilidade de utilização de qualquer usuário, desde os destros ou canhotos, né? Então, ter flexibilidade. E quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala em concepção de espaços, isso é bem interessante de se trabalhar, porque pode ter um uso bastante criativo, né? Um mesmo espaço, ser flexível para diferentes possibilidades de uso e para diferentes necessidades, né? De pessoas. E a gente passou pela pandemia e como a gente começou a trabalhar com isso nas nossas próprias casas, né? Ter essa flexibilidade de um mesmo espaço. Terceiro princípio, né? Que o Ronald Mace traz para nós é o uso simples e intuitivo. É aquela coisa que é de fácil compreensão do espaço, né? Os acessos são intuitivos, né? A forma de você utilizar aquele espaço é muito simples, é intuitivo, não é complicado, não depende de informação anterior, né? E isso a tecnologia nos mostra muito bem. No passado, a gente tinha computadores que precisavam de treinamento para as pessoas utilizarem. Hoje em dia, uma criança pega um celular e já sai andando sem ninguém, né? Sai clicando e passando ali o dedinho e ninguém precisou treinar ela antes, né? Muito intuitivo. O quarto princípio é informação de fácil percepção. Então, são os diferentes meios para que, por exemplo, pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva, pessoas com redução de reflexo, né? Entre outras, possam também ter acesso a essa mesma informação, né? Então, ela é fácil de percepção por qualquer pessoa. E aí, quando a gente trabalha por mais de um canal sensorial, então, de forma visual, de forma tátil, de forma sonora, né? De outras formas, fica fácil, né? E eu posso trabalhar isso na arquitetura através de cor, através de forma, através de materiais, né? Posso também trabalhar com informação adicional. O quinto princípio é a tolerância ao erro. É aquela janelinha que abre, assim, na tela, né? Tem certeza que você quer deletar? Pensa bem. Eu estou te dando uma chance, né? Então, é tolerar esse erro, porque o ser humano é isso, a gente erra o tempo todo. Então, precisa ter essa tolerância. Então, minimizar os riscos, principalmente de acidentes, né? Quando a gente fala de arquitetura. Então, evitar desníveis desnecessários, né? Colocar mobiliário que fica no meio da circulação, né? Evitar esse tipo de layout, né? Ter contraste visual na borda de degrau, por exemplo. Pisos antiderrapantes, não trepidantes, né? Que não sejam sobressalientes. Então, tolerar o erro, né? A gente vai tropeçar, a gente vai errar. Então, evitar ao máximo isso. O sexto princípio é de baixo esforço físico. Então, que a gente não faça muito esforço para as atividades cotidianas, né? Então, para se usar um ambiente ou um elemento espacial de forma confortável, com o mínimo esforço. Aí, a gente tem uns exemplos do tipo torneira com sensor ou aquelas torneiras que é um quarto de volta, né? Às vezes, até cotovelo você consegue empurrar ali e usar, né? Maçaneta também, né? Do tipo alavanca, né? Evitar aquelas maçanetas redondinhas. Portas automáticas, né? Até cachorro entra, né? Total baixo esforço físico. Basta passar na frente, né? Então, usar desses elementos, né? Na arquitetura, para facilitar a vida das pessoas e, principalmente, possibilitar que pessoas que não possam executar alguma tarefa, né? Não têm essa possibilidade, também têm o mesmo acesso, né? Não fazem diferença alguma. E o sétimo princípio que o Macy nos coloca é de dimensões e espaço adequado, né? Para aproximação e uso. Então, os ambientes, eles precisam ter um dimensionamento adequado. Quando a gente fala de uma pessoa em cadeira de rodas, principalmente, né? Porque existe ali um módulo, né? De 80 por 1,20, que eu preciso estar posicionando naquele ambiente e essa pessoa não fica imóvel, estática, né? Ela precisa se mover. Então, eu preciso dar um giro de 780, um giro de 360, quanto de espaço isso precisa, né? Então, eu preciso estar provendo isso no ambiente. E aí, né? Acho que o sanitário é acessível, acho que é o exemplo mais óbvio, né? De se falar quanto a isso. Mas é importante também lembrar, né? De pessoas que estão com carrinho de bebê, ou que estão levando compras, ou que estão com andador, ou que estão com muletas, né? O espaço que isso precisa. Então, esses são os 7 princípios do desenho universal, que também gosto bastante aí de mencionar, né? Quando a gente está tratando desse assunto de acessibilidade. Muito legal, Carol. Esses 7 princípios, acho que vai ficar para a gente aí, então, bem guardado na memória. Gostei dessa provocação. A porta automática, até cachorro entra. E aí, quero fazer um gancho contigo. Para quem que é a acessibilidade? É para mim que não enxergo? É para o meu amigo lá, que está de cadeira de rodas? É para uma pessoa com deficiência intelectual? É para uma pessoa surda? Uma pessoa com autismo? Ou para quem que é a acessibilidade? É só para esse público? Perfeito, Paula. A acessibilidade é para todos, né? Essa acessibilidade é para o ser humano. Então, independente das suas características, né? Então, o Paulo... O Paulo, ok. O Paulo tem cegueira. É uma característica do Paulo, né? Assim como outra característica do Paulo é só uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa comunicativa. É uma característica, né? Então, a acessibilidade é para todas as pessoas. Porque, se você pensar, ah, eu vou fazer a acessibilidade só para atender pessoa com deficiência. Não é por aí, né? Se eu vou fazer a acessibilidade que também vai atender uma pessoa com deficiência, esse espaço vai ser muito bom para todos. Então, aquele exemplo lá da torneira, um quarto de volta, né? Quem gosta de uma torneira daquela redondinha, né? Ou daquela maçaneta bolinha? Não é dar ódio daquilo. Porque é totalmente inacessível, né? Se você está segurando alguma coisa na mão, você já não consegue fazer mais nada ali. Está com a mão ensabuada para abrir a torneira, você já tem dificuldade para fazer isso tendo destreza, né? Tendo as duas mãos, tendo destreza. Então, é esse o exemplo, assim. Se você pensa num desenho, né? Que é universal, que vai atender diversas pessoas ou o máximo de pessoas possível, você vai fazer com que uma pessoa sem deficiência se sinta muito confortável, né? Que seja muito bom, vai ser muito bom esse espaço para ela. E para uma pessoa com deficiência é essencial essa tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão não é só uma gentileza que a gente vai fazer, né? Eu, enquanto arquiteto urbanista, eu assino um projeto arquitetônico, eu preciso lá, quando eu vou emitir a minha RRT, a minha responsabilidade técnica, eu preciso assinalar que eu cumpri com as normas de acessibilidade. E esse projeto está acessível. Então, é uma responsabilidade legal que eu tenho enquanto profissional de prover projetos, né? Ou executar projetos dentro das normas de acessibilidade, né? Então, não é só uma gentileza, é um direito que uma pessoa com deficiência tem, assim como qualquer outra pessoa, né? Tem o direito de ir e vir, né? De caminhar numa calçada, de ter acesso ao transporte coletivo, né? De ter acesso a um edifício de uso coletivo ou público, né? Então, vai muito além, né? De atender uma pessoa com deficiência. E nós todos, né? Somos pessoas. Pessoas são pessoas que podem quebrar a perna, que podem fazer uma consulta oftalmológica e temporariamente ficar com a visão debilitada naquele período, que pode quebrar um braço, né? Então, nós somos pessoas com deficiência em potencial. E mesmo que a gente não sofra nada disso a vida inteira, né? Nunca quebrei nada, nunca sofri nada, tudo certo comigo, se você quiser, né? Se você estiver vivo, né? Você vai envelhecer. E nós queremos, né? Viver o máximo possível. E só por esse fator, né? Nós vamos envelhecer, né? A velhice, né? Faz com que os nossos canais sensoriais, nosso corpo, né? Nosso aspecto motor, né? Ossos, músculos, tudo isso vai se modificar com o passar da idade, né? Isso é natural, faz parte do ser humano. Então, quando você chegar a uma certa idade, você também vai ter um pouco de deficiência visual, um pouco de deficiência auditiva, né? Alguma mobilidade reduzida. É natural, né? Faz parte do ser humano. Então, é isso. Acessibilidade é para todos, né? E até para o cachorro, né, Paulo? É para o cachorro. Nossos animais também têm direito de ir e vir, né? Até porque tem animais com deficiência também, mas é outro tema. É verdade, é verdade. Então, cara, só para a gente... Eu já vou passar para a Luísa, né? Para a gente trocar o tema aqui, mas fica a dica, pessoal. Acessibilidade é para todas as pessoas, independente de terem deficiência ou não. A pessoa com deficiência é utilizada como parâmetro, né, Carol? Com certeza, o conforto é muito maior para todo mundo. Lembrando que o tema aqui hoje é, sim, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade física, mas o tema é muito mais amplo do que isso. Então, te convido para assistir aí os nossos outros podcasts que estão disponíveis no canal do YouTube da FECAM SC. Então, bora lá, curta, compartilhe, comente, sugira temas para a gente, que a gente está aqui à disposição. Falando só um pouquinho das características também, né? Lembrando que o Brasil é signatário da Convenção Internacional das Nações Unidas para a pessoa com deficiência. Então, desde lá para cá, né? A LBI também preconiza isso, que a deficiência está nas barreiras e não no corpo da pessoa com deficiência. O meu computador aqui é igual ao computador da Carol, igual ao computador da Luísa. A única diferença é que o meu computador aqui tem um leitor de telas. Então, o que elas estão enxergando na tela, eu faço ouvindo via áudio. Então, essa questão está minimizada, essa barreira está transposta a partir dessa tecnologia assistida. Então, quando o cadeirante não consegue acessar algum lugar porque tem escada, a deficiência não está nele, está na escada. Quando o cadeirante não consegue ir para um segundo patamar porque aquele lugar não tem elevador, a deficiência não está nele, e sim naquele local que é inacessível. Tá bom, Carol? Se quiser só complementar mais um pouquinho sobre esse tema, depois a Luísa já passa para o próximo, e depois também a gente já aproveita para ir para a parte final do nosso podcast desse mês. Paulo, você falou algo que foi fundamental aqui. A deficiência não está nas pessoas, está nos espaços que foram mal projetados ou mal executados. Isso eu posso dizer como arquiteto e urbanista, isso é uma verdade. Quando uma deficiência, quando uma pessoa que tem uma deficiência, tem essa deficiência evidenciada, é porque aquele espaço está com problema, sabe? É porque aquele dispositivo não está funcionando bem, né? Então, se eu tenho o universal design aplicado, se eu tenho as normas de acessibilidade aplicadas, eu consigo fazer com que uma pessoa com deficiência seja mais uma pessoa, simplesmente, né? Ela tem uma característica, assim como várias outras. Então, a deficiência, ela é indiferente, tu entende? Quando eu faço um projeto que várias pessoas, né? Independente das suas condições físicas e sensoriais, podem estar utilizando, podem estar se orientando, deslocando, né? Fazendo todos aqueles componentes ali no espaço, aquela deficiência é invisível. Ela não faz diferença nenhuma, né? É só mais uma característica da pessoa. Então, isso é uma verdade. São os espaços que são deficientes. Muito legal ver sobre essa perspectiva, né? De que não são as pessoas, são os lugares que têm muitos problemas, assim. Então, é muito legal ter essa visão de quem trabalha justamente com isso, né? Com a arquitetura, com a acessibilidade. Paulo, você queria falar alguma coisa? Não, não, Luiz. Eu acho que ficou ótimo, né? Como eu falei pra ti em off aqui, a Carol, né? É ótimo. Era só a gente deixar ela discorrer sobre o tema. É uma das nossas referências aqui no Estado. E não só no Estado, né? No país aí, por que não? Participando da BNT, lá com a discussão do Piso Tati. Que não deu pra gente falar aqui, mas a gente marca outro momento, tá, Carol? Pra falar, talvez, especificamente sobre o nome do Piso Tati. Até quando ela for alterada, né? De vez, aí acho que a gente vai ter que fazer um podcast específico e exclusivo pra orientar as prefeituras sobre essa questão. Bem lembrado, Paulo. Bem lembrado, Paulo. Vamos fazer um podcast só sobre a sinalização Tati no Piso, né? E a gente ficou ali quase dois anos, né? Participando das discussões da BNT pra revisão da norma de sinalização Tati no Piso, que é 16.537. E aí eu já coloco aqui um spoiler, né? Que fica aí pra esse próximo, nosso próximo encontro, que é o item 7.8.1, que acredito, né? A norma ainda não foi, não saiu a revisão dela, mas esperamos que esse item não exista mais, né? Na próxima revisão, que é justamente aquele que permite a utilização do Piso Tati direcional na lateral interna da calçada, né? Junto ao alinhamento do lote, né? Então, realmente, esse uso, e a gente vai explicar nesse próximo encontro porque não funciona e não tem usabilidade, né? Pra uma pessoa com deficiência visual. E a norma, né? A BNT, após todas as nossas discussões e envolvimento de pessoas com deficiência do Brasil inteiro, participando nas discussões, compreendeu, né? Que realmente foi um equívoco lá em 2016. E nessa revisão, a gente vai ter essa atualização que vai, né? Felizmente, consertar isso que foi feito no passado, né? Que agora tá sendo executado erronealmente. Inclusive, tá em manuais de prefeituras, né? Brasil aflame. Fica o compromisso, então, né, Carol? Esse tema, como eu falei, merece algo específico, até porque é um tema bastante delicado, um tema bastante complexo. Exato. Fica o compromisso aí. Assim que sair a atualização da norma, a gente chama de novo aí. Mas vai lá, Luísa, tá contigo. Então, eu ia fazer uma pergunta sobre o Cidade Falada, mas eu acho que antes eu queria fazer uma outra de como que a gente consegue transformar tudo isso de design acessível, design universal em políticas públicas voltadas para o município. Perfeito, Luísa. Nada fácil, né? Não, não é, não existe uma receita, né, pronta para isso. Eu penso que o primeiro passo, né, que os municípios devam fazer é um conselho, né, um conselho de direito da pessoa com deficiência. O que é isso, né? Envolver as pessoas com deficiência no seu município, envolver essa população e ouvir essa população, né? Então, muitas vezes, as decisões, né, vêm de cima para baixo e nem sempre atendem, né? Que foi o caso desse item aí da norma de sinalização tátil, né? Foi uma decisão de cima para baixo para uma pessoa que não tinha deficiência, que decidiu, né, que isso seria o melhor para uma pessoa conseguir a baixa visão. E aí as pessoas conseguirem a baixa visão precisam vir e nos falar, falar para os técnicos, olha, não é assim que funciona, a gente usa dessa forma, né? E para isso funcionar, né, para você poder desenhar, você precisa entender, né, como a gente utiliza. Então, ouvir os usuários, eu acho que esse é o principal ensinamento. E aí, para gestores, né, eu acho que o que a gente precisa começar, né, pensando em cidade, é o espaço público urbano, né? Então, começar pelo acesso, né, pelo direito de ir e vir, começar por requalificação de calçadas, acesso a transporte coletivo, né, como é que está esse sistema, como é que está a frota, está acessível a todas as pessoas, né, como é que as pessoas, como é que vocês utilizam esse sistema por ônibus, metrô, né, seja o que for. Os prédios públicos, né, a prefeitura, como é que está, as escolas, né, a gente tem um projeto de ensino de acessibilidade no nosso centro, da UDESC Laguna, que era justamente adequar o nosso centro. Então, a gente tinha problemas na calçada, a gente tinha problemas no acesso, né, o balcão de entrada muito alto, entra uma pessoa em cadeira de rodas, ninguém vê, passa por baixo do balcão. Eu entro no centro, não sei para onde eu vou, se eu entro pela primeira vez, eu tenho que sair perguntando para as pessoas, porque eu não tenho informação visual ou tátil ou sonora nenhuma, né, eu não tenho nenhum tipo de informação. Então, eu tenho que sair perguntando, né, então, como é que eu chego na biblioteca universitária, como é que eu chego na secretaria, né, então, começar a pensar, né, em como está, como está hoje, né, o nosso espaço público ou de uso coletivo ou de uso, né, realmente para os seus cidadãos, assim. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, arrumar a casa, sabe, fazer a tarefa de casa, deixar as nossas cidades melhores, sabe, e isso não é só atender norma, né, é pensar em conforto, é pensar em um espaço agradável, né, então, ah, vou requalificar a calçada, vou fazer as calçadas, pelo menos, da rota acessível, que é o que a LBI nos traz, né, cobra dos municípios para que pagam rotas acessíveis, então, do sistema de transporte coletivo até um prédio público, por exemplo, essa calçada precisa ser requalificada, vou fazer só uma calçada que é livre de barreiras, tem uma sinalização Tati no piso, ok, vou atender norma, beleza, mas essa calçada poderia ser melhor, ela poderia ter uma faixa vegetada, com árvores, com iluminação para o pedestre, poderia ser, talvez, numa rua que tivesse ali, bar, restaurante, cafeterias, né, uma rua agradável, então, pensar nisso, né, em como requalificar o espaço público que é tão importante, né, para a vida urbana, né, para a vida nas cidades. Legal, Carol. Então, para finalizar, então, agora sim, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Cidade Falada, explicasse um pouquinho sobre esse projeto, como é que ele surgiu. Cidade Falada, né, ela é uma extensão universitária da UDESC, eu criei esse projeto, né, eu pensei nele, né, com muito carinho lá em 2019, daí ele começou a entrar em vigor em 2020, e desde lá, a gente faz esse trabalho que visa descrever e oferecer informações detalhadas acerca dos espaços públicos, e aí ele pode ser um espaço também arquitetônico, pode ser um espaço paisagístico, pode ser um espaço urbanístico, né, ele pode envolver centros históricos, paisagens naturais, né, ou construídas, e daí trazer essa informação de forma inclusiva, né, então, o projeto, ele pauta, e está pautado na acessibilidade informacional e comunicacional, então, a ideia é que esses conteúdos gerados, né, sejam acessíveis ao maior número possível de pessoas, então, a gente disponibiliza acesso virtual a esse conteúdo, né, então, a gente tem um canal próprio de podcast, né, principalmente pelo Spotify, e outras seis plataformas de podcast, e também um canal de YouTube, é só escrever lá a cidade falada que vocês vão encontrar a gente, então, pelo Spotify, né, a gente consegue ter um público com deficiência visual, né, que tem acesso a essas informações, e a gente tenta descrever, recentemente a gente descreveu o Cine Teatro Mousse, que é um teatro histórico em Laguna, no Centro Histórico de Laguna, e a gente buscou descrever a arquitetura desse teatro e trazer também aspectos históricos, e essas informações detalhadas, a gente buscou fazer com que servisse para uma pessoa que enxergasse, fosse interessante para uma pessoa que está enxergando ali o edifício, e essencial para uma pessoa que não está enxergando, né, também consiga tirar proveito o máximo, né, das informações e fazer ali essa imagem mental, dessa arquitetura, né, que é desse teatro. A gente tem outros, né, como Mapa Falado, né, então, trazer a descrição urbana, né, da configuração geográfica da cidade, a gente tem reflexões urbanas, então, falando sobre cidade, daí vem pessoas, né, vem profissionais de outras áreas também fazer essas reflexões para a gente, a gente faz debates, né, ou palestras, então, é um programa universitário de extensão, né, que a gente busca fazer de forma acessível e dentro da área de arquitetura e urbanismo. E aí vocês podem também acompanhar aí nosso trabalho através de Facebook e Instagram, que a gente sempre está postando lá as novidades. Legal, fica a dica, então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre arquitetura sobre audiodescrição e tudo mais. Depois que eu saí daqui já vou ouvir, porque eu fiquei muito, tipo, sempre gostei muito de arquitetura, então, fiquei bem curiosa, assim, sobre esse projeto, sobre os podcasts. Muito legal. sensacional, Luísa. Perfeito, né, Luísa? Falei que o assunto ia ser bom hoje e, com certeza, foi como todos que a gente vem trazendo. Pois é, rendeu bastante. Rendeu, rendeu muito, então, quem está assistindo aí, compartilha, comenta, né, e vamos fazer esse assunto ir para frente. Eu, da minha parte, Luísa, vou aproveitar para me despedir, agradecer a Carol, agradecer você aí por mais um o FECAM Acessível Debates. Dizer que esse projeto aqui, esse podcast faz parte do FECAM Acessível, que a gente vem desenvolvendo desde lançado, né, desde janeiro agora de 2022. A gente vem trabalhando aqui esse tema desde novembro de 2021 e a gente quer cada vez mais acessibilidade, cada vez mais inclusão nos nossos municípios aqui em Santa Catarina. Então, da minha parte, mais uma vez, obrigado e até o próximo mês. Muito obrigada, a gente fica por aqui, então, muito obrigada, Carol, muito obrigada, Paulo.